Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar de um documento da ONU que aparentemente pede a pedofilia, pede que seja limitado, seja aberta a possibilidade da criança consentir com sexo com adulto, caramba, que coisa. Vamos entender esse assunto, porque isso é uma coisa meio preocupante, né? Que história é essa? Do pessoal da ONU estar querendo legalizar a pedofilia? Essa notícia foi sugerida por Pitombo e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bem, o texto, se você olha, parece realmente muito pesado, né? E antes de eu mostrar pra vocês exatamente o que é, deixa eu deixar claro pra vocês que eu fui lá na página da ONU, tá? Aqui na Unaids, que é o programa que lançou essa carta, né? A carta Princípios de 8 de Março, que é a carta que descreve esse ponto, e que, na verdade, é uma carta que fala sobre legislação sobre sexo de forma geral, né? Então, sobre como cada país deveria ter a sua lei de consentimento sexual, de estupro e outras coisas. Então, Princípios de 8 de Março é justamente esse documento da ONU que fala sobre essas leis, né? E lá nesse documento é que tem um item que muita gente ficou assim, caramba, será mesmo? Então, uma coisa importante que eu acho que vale a pena ressaltar é que a ONU, ela lida com um monte de países, né? E embora aqui no Brasil tenha muita coisa errada, a verdade é que a gente já tá num patamar bem melhor do que muito lugar por aí. Tem lugares em que, realmente, a questão da liberdade sexual é muito mais precária, é muito mais complicada. Então, a gente tem que tomar cuidado que quando a gente vê esses princípios da ONU pedindo liberalização de alguma coisa, eles não tão querendo dizer isso aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, são em outros países que são, realmente, o que você tem de país maluco no mundo, meu amigo, não tá no gibi. Mas, enfim, eu peguei o documento aqui no site da ONU e o documento, deixa eu voltar aqui pro início dele, como a gente falou, é um princípios do dia 8 de Março, e fala sobre como os países deveriam fazer leis sobre sexo, reprodução, uso de drogas, HIV e coisa e tal, de forma consciente, né? E, de novo, isso aqui não é uma obrigação da ONU, tá? A ONU tá dando um direcionamento pros países que quiserem seguir esse direcionamento, né? E daí ele vem aqui com alguns princípios que são meio básicos, né? No início aqui, olha só, o primeiro princípio é o princípio da legalidade. Olha, pra quem sabe do direito, o juiz positivismo, o princípio da legalidade é básico do básico. O que é o princípio da legalidade? Só existe crime depois que você faz a lei sobre aquele crime. Se você editar uma lei agora, tornando determinada coisa crime, a pessoa que fez essa coisa antes, ela não é culpada de nada, ela só se torna crime depois da lei. Porque senão, ditadores fariam isso o tempo todo pra prender quem eles não gostam, né? Cria uma lei de alguma coisa que você já fez no passado e aí te prende porque você fez ela no passado. Então, o princípio da legalidade. Isso aqui não tem nada a ver com sexo, com reprodução, com nada. O princípio da legalidade tem a ver com o básico do direito. Lei só vale daqui pra frente. O princípio 2 é um princípio que até nós libertários concordamos muito com ele, que é o princípio do dano. Você só deve ter um crime se tem dano. Não existe crime abstrato. Eu falo isso o tempo todo. Ah, dirigir bêbado deveria ser crime? Não, é um crime abstrato. Você dirigir bêbado, você não causou mal nenhum a ninguém. Ah, mas botou pessoas em risco, não sei o que lá, não sei o que lá. Pois é, eu acho que não deveria ser colocado como crime. Deveria ser, talvez, indenização, alguma coisa. Lógico, se você causou dano, aí é outra história. Se você bateu com o carro e causou dano, é outra história. Mas crimes abstratos, crimes que você não teve problema nenhum, por que seria crime isso? Enfim, e fala aqui também de uso de drogas, é o mesmo caso. Se você usar e não causar mal a ninguém, qual o problema? Não teve ninguém, ninguém sofreu dano. Então, eles pregam esse tipo de princípio aqui. Enfim, e vai aqui um monte de coisa. Esses primeiros princípios aqui são todos básicos do direito. É coisa bem fundamental mesmo. Aí começa alguma coisa um pouco mais específica. Então, por exemplo, fala sobre restrições dos direitos humanos e coisa e tal. Eu acho que o mais interessante é chegar aqui no princípio... Aqui, eu tenho 15 e 16 que são interessantes. O 15 é sobre aborto, que fala que aborto espontâneo não pode ser criminalizado. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo concorda, né? Porque vocês sabem, aborto acontece espontaneamente também. Mulheres, às vezes, têm alguma doença, alguma má formação do feto, alguma coisa assim, e acabam abortando espontaneamente, né? Então, eles não chegam a entrar no caso de o aborto provocado, né? É um aborto causado pela própria mulher ou por um médico. Mas, nesse caso aqui, eles falam que nesse caso não pode ser criminalizado. Agora, o princípio 16 é esse que está causando mais confusão, né? O que ele diz aqui? A conduta sexual consensual, independente do tipo de atividade sexual, sexo, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, expressão, etc, 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 não pode ser criminalizado em nenhuma circunstância. Então, de novo, olha só, isso aqui o que ele está falando é a conduta sexual consentida. Lembra? A gente disse que criança não pode fazer sexo porque criança é incapaz de consentir. Então, ele não está falando nada de pedofilia aqui, ele está falando de conduta sexual consentida, pessoas maiores de idade, acima da idade de consentimento para o sexo, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que você não pode dizer assim, ah, homem pode consentir aos 14 e mulher aos 16. Não, não tem isso. Todo mundo consente com a mesma idade para todo mundo, né? E também é questão de, ah, você pode consentir para sexo cisgênero, né? Entre homem e mulher de tal idade, mas para sexo homoafetivo tem que ser só a partir de tal idade. Isso que ele está dizendo aqui, que não pode diferenciar essa situação. É uma idade de consentimento e acabou. Enfim, e lembra, é aquilo que eu falo para vocês, né? Aqui no Brasil já é assim, mas a questão toda é que eles fazem esses princípios aqui, porque tem países no mundo aí com as leis mais absurdas que você possa imaginar, né? Aqui, outra coisa que ele fala aqui, ó, é independente de status matrimonial. Ou seja, existem países que fazer sexo fora do casamento é crime. É, exatamente, tem países que fazem isso. Se não me engano, acho que a Arábia Saudita, Irã, eu não sei de cabeça não. Mas algum desses países árabes tem essa coisa. E é até engraçado, porque você tem as casas de prostituição lá, e você tem o casamento que dura algumas horas. Você entra na casa de prostituição, assina um casamento com a mulher que você vai fazer sexo, e aí você faz sexo com ela, depois você desfaz o destrato. Curioso isso, mas enfim. De qualquer forma, ele diz que não deveria ter esse tipo de situação aqui, né? E aí outra coisa que ele fala aqui, ó. Com respeito à lei criminal e uma eventual idade mínima de consentimento para o sexo, isso deve ser aplicado de maneira não discriminatória. De novo, o que ele está falando aqui? Existem, em muitos países do mundo, uma idade mínima de consentimento para o sexo. Então, em alguns países isso é 18 anos, em outros países é 16 anos, aqui no Brasil é 14 anos. Aqui no Brasil, pessoas acima de 14 anos são capazes de consentir. Então, repara, não existe nenhuma lei falando sobre diferença de idade. Então, em tese, uma pessoa de 30 anos fazer sexo com uma garota de 14 anos, se foi consensual, se a garota topou, não viu o problema, foi de livre e espontânea vontade, isso não é crime na lei brasileira. Você acha isso justo? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Mas a lei é essa, a lei está dizendo isso, né? Em outros países é 18 anos. Então, se você tem menos de 18 anos, você não pode consentir. Enfim, tem vários patamares nisso daí, né? E aí o que ele fala aqui, importante, é que não pode ser de forma não discriminatória. Ou seja, você não pode dizer, por exemplo, que a mulher pode consentir aos 16 e o homem aos 14. Não, não pode. É uma idade só para todo mundo, né? Como a gente já falou. Então, é o princípio que eles estão colocando aqui. Agora, aqui que a coisa começa a ficar um pouco mais importante, embora eu vou deixar claro para vocês que também não é para se aplicar ao Brasil. Olha só, além disso, a conduta sexual envolvendo pessoas abaixo da idade mínima de consentimento para o sexo podem ser consensuais em fato, se não na lei. Então, olha só o que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo é o seguinte, abaixo da idade de consentimento, você tem que ver ainda, porque pode ser que a pessoa, mesmo estando abaixo daquela idade de consentimento, ela consentiu. E pode ser um consentimento válido. Então, tem que ver caso a caso. E isso era como era aqui no Brasil até a última revisão que teve dessas leis de conduta sexual que aconteceu lá em 2012, se não me engano, alguma coisa assim. E até ali, no Brasil, era isso. A pessoa podia ser menor de idade e podia consentir do mesmo jeito. Aí surgiu, nessa época, em 2012, se não me engano, depois dá uma pesquisada para ver o ano certinho, porque há muito tempo que eu não advogo, eu já esqueci essas leis e tudo. O seguinte fato, que menores de 14 anos, você tem o estupro presumido. Então, aqui no Brasil, abaixo de 14 anos, não interessa se a criança disse sim ou disse não. O problema disso é, no momento que você criou essa lei aqui no Brasil, que abaixo de 14 anos a criança não consente, você implicitamente está dizendo que acima de 14 anos ela consente. Então, por isso que eu digo, aqui no Brasil, hoje, se uma pessoa de 30, 40, 60, 90 anos de idade fizer sexo com outra pessoa de 14 anos de idade, não tem problema. Agora, se fizer de 13 anos, tem problema. 13 anos já é estupro, de acordo com o código penal, né? E veja, ah, e se for um garoto de 14 anos com uma menina de 13? É estupro também. Tudo bem que ele não vai para a cadeia, porque ele é menor de idade, coisa e tal, vai pagar pena sócio-educativa e não sei o que lá. Ah, e se os dois forem abaixo de 14 anos? Os dois estão cometendo o crime, ambos. Um estuprou o outro. É a lei, do jeito que ela está hoje, ela é assim, né? Na prática, o pessoal vai dar uma aliviada nesse caso, mas a lei, ela diz isso, né? Enfim, agora o que ele diz aqui é isso, que mesmo sendo abaixo dessa idade de consentimento, você tem que ver se a criança consentiu de forma. Aí você pode falar assim, pô, que absurdo. Como que uma criança de 13 anos vai consentir, coisa e tal? E, bom, tem duas maneiras de você ver isso. Uma maneira é justamente porque ele fala logo em seguida aqui, que pessoas abaixo de 18 anos são capazes de fazer decisões sobre o engajamento consensual sexual de acordo com a capacidade delas, né? Elas se evoluem, coisa e tal. Então, repara, isso daqui é um aviso para os países que tem uma lei igual a lei antiga do Brasil, que falava que 18 anos era a capacidade de consentimento, mas que abaixo disso tinha que provar que tinha o consentimento e coisa e tal, e podia ser considerado problemático e coisa e tal. Mas agora não é mais assim no Brasil. Agora o Brasil jogou para 14 anos. Abaixo de 14 anos pode ter consentimento? Olha, ainda tem os casos que o pessoal fala que jogam essa coisa, tá? Vocês sabem, né? O Brasil, infelizmente, é um país muito grande, algumas regiões muito pobres com situações... Sim, se você for para o interiorzão do Brasil aí, você ter prostituição de garotas de 12, 13 anos, isso existe, infelizmente existe, não deveria existir, mas existe. E aí já teve caso desse, de pessoa que saiu com essa menina e foi acusada de estupro, e daí a alegação do cara foi pô, essa menina trabalha num lugar lá e coisa e tal, né? Eu nem sabia e tal, enfim. Se é justo ou não é justo, eu não sei, mas existe o questionamento, né? Ela, de certa forma, estava consentindo ali, né? Enfim, essa questão toda aqui, veja, essa lei aqui é focada nos países que ainda tem 18 anos como idade de consentimento, que é um grupo maior. Eu imagino que não é focada no Brasil. O Brasil já liberou de 14 anos para cima, ficou só de 14 anos para baixo. Se não me engano, na lei brasileira, entre 14 e 18 anos, o que você não pode é enganar a menina e nem dar dinheiro para ela. Se você enganar ou dar dinheiro, aí tem um outro crime lá que você comete. Mas, assim, se você convencer ela a fazer sexo contigo, de livre e espontânea vontade, e lógico, se você forçar, aí é estupro sempre, né? A gente está falando aqui de questão de consenso. Se não tiver consenso, se ela não disser não, acabou, é estupro. Enfim, então repara que o que eles estão falando aqui é um passo em direção a facilitar a pedofilia? É, não deixa de ser. Não tem como não ler dessa forma, porque, de fato, está querendo tornar a lei um pouco mais fácil de você comprovar o consentimento da criança. Mas não é essa coisa toda aí, entendeu? O que você tem que ver aqui é que esse tipo de lei, esse tipo de cartilha da ONU, é para o mundo como um todo. O Brasil e a maior parte dos países ocidentais já tem legislação bastante avançada nisso daí. O pessoal está passando pito em alguns países que são muito mais rigorosos em termos desse tipo de lei, né? Enfim, então é isso, gente. Eu não vi nada demais aqui. É uma coisa que assusta, é uma coisa que dá essa... A leitura disso daqui chega a assustar, né? De fato, e não tem como fugir do fato que está facilitando o sexo com menores, tá? Não tenha dúvida. Mas isso daqui não é algo que seja absurdo, completamente irreal ou fora da realidade, né? E outra coisa que o pessoal falou, não, caramba, você não sabia que tem uma cabala de pedófilos, de políticos pedófilos, que os democratas e coisa e tal... E eu já falei para vocês que eu não acredito nessas coisas, não. Assim, existem alguns políticos democratas pedófilos? Ah, existe, certamente existe. Olha, a ilha lá do Jeffrey Epstein provou isso, que tem alguns, tem. Agora, daí você dizer que é todos o que tem uma grande organização por trás disso, eu não vejo isso, não, cara. Eu acho que vocês estão dando muita bola para esses caras. Eles não são tão importantes assim, não. Cambada de otário, bicho. Cara, para ser democrata já tem que ser meio otário mesmo, né? Enfim, é isso daí. Não fiquei tão assustado assim com esse negócio da ONU, não. Acho que choca, a linguagem choca. Mas no final das contas, quando você entende o contexto, não faz tanta diferença. Ah, sim, um ponto importantíssimo. E na ética libertária, como seria isso? Procura o meu vídeo lá no Capso Clássico como resolver o problema da maioridade. Lá eu explico exatamente esse tema de consentimento, de idade, coisa e tal, dentro da visão da ética libertária. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.